Em Pedreiras, alguns casos de covid-19 foram detectados, deixando algumas pessoas preocupadas com os números. E o secretário de saúde esclareceu a situação do município e a chegada das vacinas para bebês a partir de seis meses. Até o fechamento do boletim de ontem, nós tínhamos 39 casos ativos. Desses 39 casos ativos, nós temos nenhum estado grave, nós não temos nenhum hospital. A maioria é sintomas leves, gripais e outros assintomáticos, mas testaram positivo e estão cumprindo a quarentena em casa. E assim, para quem sentir algum sintoma, isso aí é bem interessante que nós falemos isso, para as pessoas procurarem só quando sentirem sintomas gripais. Podem se dirigir até o posto de saúde do Goiabau, lá, que continua, o centro de síndromes lá, gripais, nos dois períodos, manhã e tarde, e solicitar, e lá vai ser feito seu exame, e sendo diagnosticado, né, é encaminhado para proceder com a medicação. Ainda está acontecendo a vacinação, lembrar sempre que em Pedreiras foi uma das primeiras cidades a vacinar, abaixar a faixa etária, então nós somos referência de vacinação para o Brasil. Principalmente da forma como elas foram distribuídas, nossas equipes de estratégia e tudo mais. E lembrando que hoje começa a vacinação das crianças, né, acima de seis meses, até cinco anos de idade, as vacinas acabaram de chegar, e imediatamente nós estamos começando a aplicar, e elas estão sendo aplicadas aqui no CESAP, tá? Nós unificamos para facilitar melhor para os pais trazerem seus filhos aqui no CESAP, lá tem a sala de vacina, e lá receberão a sua vacina contra a Covid. Tchau, tchau, tchau.